Várias neuroses na mente, mas ela sabe como amenizar Eu não tava buscando dinheiro, ele que veio aqui me procurar Eu respeito pra ser respeitado, porque você não vai me respeitar Várias ideias batem na mente, sempre na hora que eu vou me deitar E ela já olha na bola do olho, sabendo bem, foi a minha intenção Várias ideias, mó situação, eu não posso deixar ela na mão E agora que eu tô nessa sintonia, me sinto imbatível igual pro Atan Me passar logo esse cinturão, elimino todo vacilão Acho que não acostumei com essa vida do trap Difícil pensar diferente, com vários do mesmo ao seu redor Não me encaixo, por mais que eu tente, eu não me encaixo a essa manada Não me encaixo, eu tô tentando pensar diferente Eu só quero, girls, não tente, dente Vou fuscar o olhar pela lente, lente Tira as neuroses da mente, mente E de perto dessa gente, eu juro que não quero nada além do meu Sigo me mantendo ativo, eu vou estourar em janeiro A nota, é a nova moda, é a nova moda, é a nova moda Eu me afastei de pessoas falsas, que nunca deram nada de graça Sempre esperavam algo em troca, então eu troquei elas pela nota Vários dias, várias noites fora, esperando quando vai chegar minha hora Eu já fiz de tudo caminhando lento, e lá no sucesso eu já bati na porra A indecisão às vezes me pega pela curva Eu falo o que eu sei, mas eu não sei de porra nenhuma Mas uma coisa é certa, por favor não se acostuma Quando me vê no palco, faz o indo virar bagunça Vem pra na casa de show com a minha voz Por onde passa ele sabe que é nóis Tenta culpando, volta quebrado Tenta culpando esse fudeu que mordeu Quando viu meu nome no flyer da festa Quando viu meu nome no flyer da festa Minha voz recuando nessas mentes Meu tente, meu tente, brilha Muda o meu flow, conforme muda a batida Muda o meu flow, foi estético Esses que falam mal e andam juntos, são as mesmas pessoas Só mudam o nome pra todos que um dia quiseram meu mal Tenham certeza, eu tô longe do fim Várias neuroses na mente, mas ela sabe como amenizar Eu não tava buscando dinheiro, ele que veio aqui me procurar Eu respeito pra ser respeitado, porque você não vai me respeitar Várias ideias batem na mente, sempre na hora que eu vou me deitar Eles perguntam por que tanto ouro no pulso do mano Não quero me amostrar Eu só quero mostrar pra mim mesmo o que eu tô conquistando Alguns manos querendo saber meu cachê Pra eu pular no baile e fazer a vibe E sinto o Rich Slime She Focado na meta do trap Não posso ficar broke Never Never